Hoje o seu pai resolveu ostentar, né? Já que tá rico, vai ter frango assado com uma saladinha gostosa que a vovó se preparou, fez suquinho e tem um bolo que o papai começou a fazer, a vovó terminou, tá uma delícia. Mas por que você não fez lagosta? É comida de rico. É simples, o papai tá rico, mas o papai ainda não sabe fazer comida de rico, tá? Então fica tranquilo que o papai vai mandar fazer. Ô, Michele, não cobra seu pai assim demais, não. Faz nem quatro horas que ele ficou rico, ele não se acostumou, não, filha. Seu Américo? Desculpa, eu já fiz meu serviço, tá tudo limpinho, almocinho pronto, bolinho no forno, a cozinha tá toda arrumadinha. Eu queria subir e tomar um banho pra tirar esse cheiro de gordura. Também tô com o maior cheirão de gordura. Esse cheiro é teu. Mas que gordura aí não falta, né? Tá liberado, senhora. Pode ir. Muito obrigada, seu Américo. Muito obrigada. Pai de rico? Rico é. Seu Rodolfo, tá tudo bem, seu Rodolfo? Seu Rodolfo, eu tô subindo pra tomar um banho. O senhor não quer subir comigo pra esfregar minhas costas. Obrigado, Nina, mas agora eu sou pai de rico, só pego uns novinhos. Ô, pai, pro senhor, a Nina é ainda novinha, tá? É, então eu vou lá. É. Vai, vai, seu Rodolfo. Já que eu não pego as novinhas... Isso. Panela velha é a que faz comida boa. É. É. Por que é que você me chamou até aqui? Ah, seu Rodolfo, eu posso lhe chamar de Rodolfo? Mas você sempre me chamou de Rodolfo. Então, Rodolfo, eu chamei você aqui porque eu queria te conhecer melhor, te conhecer, assim, por dentro. Se você quer me conhecer por dentro, você vai até que chamar uma ambulância. Eu tenho vários problemas de rins, entendeu? De vesícula e de coração. Ah, não, mas coração não é problema, é solução. Você tá falando sério. Eu? É. Eu nunca falei tão sério. E não fale nada. Não diga nada, porque agora não é hora de falar. É hora de gemer, Rodolfo. Ah, o que foi? Eu nem fiz nada, o senhor já tá gemendo. Ai. Ai. O que houve? O meu Rodolfinho ficou muito tímido, me pido. Ah, que pena, mas a gente pode deixar isso pra daqui a pouco. Vem cá, vem bater um papinho. Não, 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 não. Mas... Não, não e não. Não, não e não. Volte, Rodolfo. Não, Rodolfo, volte. Volte, Rodolfo. Não. Não me abandone, volte. Não. Rodolfo. Eu vou. Vai dar um toque de mestre agora. Agora, ó, bonitinho aqui, ó. Isso, bonitinho. Olha lá, agora, peraí, o retoque vai dar um acabamento aqui. Ótimo. Aprende com quem sabe, senhor Rodolfo. Olha só que maravilha. Pelo amor de Deus, eu não tô conseguindo ligar pra boleira. Ela não atende, só tá ocupado. Meu Deus. Ocupado, ocupado. Calma. Eu tô desesperada. Calma. Como é que a gente vai fazer com esse bolo? Sabe o que que é? Ah. É que boleira que é boleira, dá bolo. Ó. Dona Leia. Dona Leia. Dona Leia, você não morre mais. Eu tava... Como? Pagar uma parte do bolo que já tava sendo feito? Não, mas é pra fazer. É pra fazer, eu tô aqui esperando. Cancelado? Quem cancelou? Já te ligo. Você quer morrer, Américo? Com ordem de quem que você mandou cancelar o bolo? Eu posso explicar. Eu posso explicar. Foi o seguinte, dona Lina. Aconteceu. Aconteceu um negócio horrível. Horrível tá esse bolo aqui, ó. Que bolo é esse? Não, não. Eu posso explicar. Eu não sei. Eu encontrei no forno. Me atacou! Me atacou! Olha, você me amigou todo. Ai, Cris, o Cris sempre foi no meu tempo. Minha camisa nova. Minha camisa nova, irmão. Camisa nova? Ah. Oi! E comprou com que dinheiro, Américo? Eu posso explicar. E aí, pai, cadê o bolo? E aí, pai, cadê o meu presente? Eu posso explicar. Explica logo, Américo! Eu posso falar uma coisa? A parte do programa que eu menos gosto é essa que eu tenho que explicar as merdas que eu faço durante o programa. Vou falar uma coisa. Eu gastei o dinheiro do porquinho da emergência pra poder comprar a minha camisa nova. Porque eu não fazia a mínima ideia que esse dinheiro era pra comprar o presente da Michelle. Nossa! E aí eu pergunto pra vocês. Vocês sabem o que que eu decidi fazer? Vocês sabem o que que eu decidi... Perguntem, o que que você decidiu fazer? O que que você decidiu fazer? Eu resolvi fazer o bolo sozinho. Porque eu achei que com o dinheiro da boleira, eu ia conseguir comprar o presente da Michelle. Pronto. Falei. Tá bom, Américo. Cadê o presente, Américo? Ah, o dinheiro do bolo não deu pra poder comprar o presente que ela queria. Me devolve o troco. Ah, o troco não vai dar porque eu tive que completar uma parte pra condecorar o bolo. Ah, pelo amor de Deus. Depois eu te pago, eu tô falando sério. E cadê o bolo, Américo? Aqui, ó. Mas seu Rodolfo nu é muito mais bonito. Que isso? Me respeite. Me respeite. Esse... Esse bolo é da Frozen. Ah, é Frozen? É a Frozen. Parece que era o seu Rodolfo. Eu amei! É verdade. Tá vendo só? Verdade, filha? Não. Tá horroroso. Mas o que vale é a intenção. Tá vendo só? Tá vendo só? Meu amorzinho, então eu preparei uma surpresa super especial pra você. Bota esse bolo aqui na mesa pra gente cantar um parabéns. Meu amorzinho, olha o que o papai preparou de surpresa pra você. Um bambolê! É novo? Não, mas o que vale é a intenção. Ah, esse look tá parecendo a dona Nina chegando da balada. Empoderada! Não, torta, destruída, acabada. Aê, bangu! Isso aí. Que o mexica também. É, que estranho. Até agora seu Rodolfo não apareceu. Bem, amor. Só pode ter empacotado, hein? Nossa, eu não morro tão cedo, Nina. Na sua idade, cedo não morre mesmo. Ah, esse aí quando nasceu, o mar morto ainda tava vivo. E tu tava lá fazendo top-less. Meu amor, eu sei que nessa vida eu tô de passagem, então não tem porquê não passar por ela desfilando. Ai, vai, minha jabuticaba do asfalto. Pai, pelo amor de Deus, que nojo. Tá pulando de qualquer altura o senhor, hein? Ah, o que que é isso? O senhor tá mal, hein? Não, não tô mal, não. Eu tive hoje uma coisa assim, meio indisposta. É por isso que eu me atrasei. Na cidade aí, acordar já é uma bênção. Ah, por falar em bênção? Oh, Deus! Multiplicar-vos o pão de cada dia e dar de comer pra quem tem fome. Eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou comer. Amém. Baixou o Fábio de Nelo, é? Agora aqui, ó, presta atenção. Aqui em casa, no teu caso, pra multiplicar tem que ser tudo. Tem que ser pão, queijo, manteiga, tem que ser suco. Américo, 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 pelo amor de Deus, Américo, você não sabe o que eu acabei de ver no espelho do banheiro? E ele é enorme. Calma, Luciana, calma que na tua idade, pé de galinha é normal, tá? Ai, eu tô falando, eu tô falando da barata gigante que eu vi no banheiro. Eu não pedi pra você limpar lá, Américo? Eu limpei, eu limpei. Ô, crianças, olha só, vocês dois. Mentira, pega o barata aqui, vai lá, vai lá, vai lá. Tá bom, tá bom. Lava, lava, lava pra me ajudar, vai. Tô indo, senhor. Tô indo, rapidinho, vai, vai, vai. Américo, o que que você vai fazer, Américo? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Ó, uma baratinha, doutor. Baratinha desse tamanho que você tá... Para de freio. O que que foi, gente? Uma barata! E ela, papai Gogô, o Kiko e o Bençol, ela tão comendendo. Cara. Tá com medinho, Américo? Medo não. Eu tenho respeito. Ai, tá bom, eu preciso ir, vem. Vão, meus amores, vambora, vambora.